Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Anderson Guedes e hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês, espero que todos gostem, que é para falar um pouquinho sobre essa suculenta que todo mundo conhece, né? Ela sempre está aí sendo divulgada nas fotos do grupo do WhatsApp, grupo do Facebook e tem muita gente que me procura para poder comprar essa suculenta aqui. Então o nome dela, ela é conhecida como Rosário ou Colar de Pérola ou também Pérola Verde. Esses são alguns nomes que eu conheço. Então, está curioso para conhecer um pouquinho mais sobre essa suculenta? Solta a vinheta e vamos começar o vídeo. Então pessoal, antes de começar esse vídeo, eu já peço a vocês para deixarem um like, curtir esse vídeo aí e compartilhar com todos os amigos de vocês que gostam também de plantas, ok? E se você é novo por aqui, muito bem-vindo, espero que você goste dos vídeos e não se esquece de se inscrever no canal, ok? E ative o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu gravar um vídeo novo. Então pessoal, essa daqui é aquela suculenta que a gente sempre vê nas fotos, nas publicações e que muita gente tem vontade de ter essa suculenta, né? Mas ela é um pouquinho difícil de encontrar. Pelo menos aqui em Recife ela é bastante difícil de encontrar. Sempre quando eu encontro, né? Eu sempre compro várias porque para voltar a aparecer ela novamente para a venda demora bastante. Então pessoal, como eu falei no começo do vídeo, o nome dela é Rosário, né? Alguns locais do Brasil é conhecida com esse nome. Outros locais se chama Cola de Pérola e também Pérola Verde. Se aí na sua cidade você conhece ela por outro nome, né? Que eu não falei aqui, comenta aqui nos vídeos que eu vou querer saber, né? Vou estar curioso para saber se existe outro nome que ela é chamada em algum outro local do Brasil, ok? Bem pessoal, ela é uma planta, como vocês estão vendo, muito bonita, né? Eu gosto bastante dela. Eu tenho um vaso já pendente, grande, lá na frente de casa. E ela é uma planta que é nativa da África, então ela não é uma planta brasileira. Mas como o clima da África é similar daqui do Brasil, ela se adapta super bem, ok? Bem, ela é conhecida com esse nome porque basicamente, né, se vocês observarem, ela é parecida, né, com um teço ou até com um colar de ervilha. Porque olha aí as folhas dela como são. São várias bolinhas. Olha aí, ó, que são ligadas nesse cabinho aqui, ó, dela. E ela acaba se tornando, né, similar como se fosse um colar com várias ervilhas. Ou também o terço, né, que o pessoal chama ela de rosário, por conta das bolinhas. Ou o colar de pérola. No caso, o colar de pérola verde, né? Porque se você olhar, ela vai ficando pendente, então ela vai soltando, ó, essas hastes, assim, cheias de bolinhas. Então, ela é muito bonita. Como eu falei, né, ela é uma planta pendente. Então, aqui, ó, ela tá num vaso pote 11. Mas eu sempre recomendo a minhas clientes de, assim que chegar em casa, ela replantar em um vaso pendente, né? Um vaso de barro, de preferência. Porque ela não gosta de muita umidade. Ela acaba apodrecendo as raízes facilmente. E ela gosta de um local que bata bastante luz, né? Muita luminosidade, né? Se bater o sol da manhã, melhor ainda. Mas, não é aconselhável a gente adaptar ela num sol da tarde. Ela não vai muito bem no sol da tarde. Pelo menos a minha, eu tô me dando muito bem, né? Ela tá se desenvolvendo bastante no sol apenas da manhã. Se vocês observarem bem, pessoal, as folhas dela têm leves tracinhos transparentes. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Leves traços transparentes. Leves traços aí, ó, transparentes. Que isso aí serve como uma janela pra a luminosidade entrar, né? E ela receber a luz do sol. Então, olha ali, ó. Esses pequenos tracinhos que vocês estão vendo aqui. Que ela apresenta, né? Olha ali, ó. São tracinhos que captam a luz solar pra dar nutrientes pra planta. Então, é bastante interessante, né? Essa suculenta. Porque ela é muito fácil de cultivar, pessoal. Ela não tem muitos... Não requer tantos cuidados assim, não. Basta a gente fazer o que eu falei, né? Colocar no sol da manhã e pouca água. Porque ela não gosta de excesso de água, né? Nem de umidade. Ela fica muito bonita quando ela fica grande, né? Pendente. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem dela. Já na fase adulta, né? Ela é grande. Ela fica muito bonita. E a floração dela, pessoal. Ela sempre floresce... Ela sempre floresce na primavera, verão. Então, ela coloca flores brancas. Que eu gosto bastante dela. São flores bem bonitas. E que ela tem um cheiro, pessoal. Similar à canela. Então, quem tem essa planta e já viu ela florescer, sabe do que eu tô falando, né? Porque ela tem um cheirinho de canela muito agradável. Eu gosto bastante. E é uma suculenta, pessoal. Que a gente tem que replantar ela em substrato. Bastante drenado, como eu falei. E com um pouquinho de matéria orgânica. Que aí ela vai se desenvolver bastante. Ok? Essas mudas aqui são mudas pequenas. Como vocês estão vendo, né? Algumas dá até pra gente tirar aqui, ó. Pra fora do vaso. Pra deixar ele como se fosse pendente. Mas, o correto, pessoal. Olha aí, ó. O correto é a gente não fazer isso. O correto é a gente esperar que ela, em raízes bem, né? Na parte aqui do substrato. E por si só, ela começa a sair pra fora do vaso. Então, por si só, ela vai começar a sair. Ó. Essa daqui, ó. A forma de reprodução da planta, pessoal. A gente pode fazer por estaca. Então, se o ramo tá muito alto, né? Tá muito longo. A gente pode cortar esse ramo. Pegar a parte que cortou e colocar sobre o substrato. Porque aí ele vai enraizar. E aí, ele vai gerar uma nova planta. Deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Olha aqui, ó. Esse raminho aqui, ó. Ele já tá com a raiz. Tá vendo? Se eu quiser, eu posso cortar aqui, mais abaixo. E colocar essa partezinha no substrato, sobre o substrato. E aí, já vai ser gerada uma nova planta. Porque ela já tá com as raízes. Vai começar a enraizar. E aí, ela vai crescendo. Mas é isso. Mas eu não quero isso, tá? Porque eu vou vender elas assim, desse jeito que estão. Mas a forma de reprodução dela é bem fácil, tá, pessoal? O cultivo dela também é bem fácil. A gente pode estar colocando locais arejados, bem ventilados e com muita luminosidade. Porque aí ela vai agradecer. De uma forma que ela vai ficar muito bonita, né? E vai colocar várias flores. Ela fica muito bonita quando tá florida, né? É muito linda mesmo. A gente pode usar ela em vasos pendentes, né? Em arranjo com outras suculentas, né? De forma que ela possa pender, ficar pendente. Com um tempo. E podemos colocar em jardim vertical. Que ela vai se adaptar super bem, né? E alguns locais, pessoal, pode ser até utilizada como forração. Mas aí tem que ser algum local, pessoal, que a gente não tenha acesso de estar pisando, né? Que aí ela não vai suportar. Mas a gente pode colocar ela como forração. Que ela vai estar se espalhando por toda a parte aí do vaso ou do local onde a gente vai colocar ela. E ela vai ficar super bonita. A rega dela, pessoal, só vamos regar quando o substrato estiver totalmente seco. Então, ele secou, tá bem sequinho. Você vai lá e faz uma rega. Não existe um controle ou uma regra, né? De estar fazendo essa rega dos rosários. Sempre é importante que a gente deixe um local que tenha bastante ventilação. Para o substrato, ele não ficar muito tempo úmido. E também colocar ela em substrato, como eu já falei antes, né? Substrato drenado, ok? Então, o vídeo foi esse. Foi apenas as algumas informações que eu queria mostrar para vocês. Então, é isso. Um beijo grande para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe esse like para ajudar na divulgação do canal, ok? Compartilha com seus amigos que gostam de plantas, né? Porque eu tenho certeza que eles vão adorar conhecer o meu canal. E eu vou agradecer bastante a vocês. A estar divulgando o meu canal para ele poder crescer cada dia mais. Ok, pessoal? Um beijo grande para cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não deixou o like, deixa aquele like para ajudar na divulgação do meu canal. E se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Porque aí você vai ser notificado toda vez que eu gravar um vídeo novo, ok? Então, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.